Se liga no PIDA Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Quem chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E flora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar Tentando não chorar Então esconde agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar Um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço Coração e clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Se liga no vida Minha gravações E osprimoscds.net Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Eu me entregue as suas mãos Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço Coração e clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade E que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue as suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora DJ Bateia Com a força da paixão Que faz gritar um coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora E sem tudo o que foi bom Eu te peço Coração E clora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Cora Cora